Cara como bebe Olha irmão Era da Lotto Lembra que ano passado ia ser Lotto? Olha irmão Aí eu preguei isso aqui agora Porque o Silvio ficou uma bota Eu tinha uns pets e eu pus Olha irmão, a cerveja tá geladinha Acabei de botar no Facebook Tá bebendo Stroke Bo com os caras do Motorhead Já? Cadê o time? Tá todo mundo ali Vamos fazer uma foto Rapidamente com o contrato É o alemão Não, tem uma grande TV pra assistir No backstage com o Motorhead É? Pega o contrato e o esquerdo, sem giravadas Mas o Slayer joga em um pedaço de papel e o contrato O Slayer joga no backstage Pô, o Slayer joga na hora do jogo Por quê? F*** eles todos É É É a direita Lotto Vamos tirar aqui na frente do ônibus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Atrás também Eu não quero ouvir qualquer coisa Uh, Brasil! Eles estão ganhando E eu não quero ouvir qualquer coisa de vocês Ok Só Portugal Já fizão no pé Só lembra o dedão Eles me disseram Tira a camisa e soca Não bato homem com camisa e com óculos não Tira aí Bato o dedão O joelho no seu pescoço assim Vai, vai Dá espaço aí Tira aí Tira aí Geral Como é que é o nome do cara? O nome do cara é Ronaldo né? A K1 Então Vestelando 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 Como é que você tá indo a calça? Vestelando Se eu não Werene Você vê o Eddi? Não. Onde está o Gu Gu? . . . We played that yesterday. We played that yesterday. It was like a joke. People would fucking lose their money. That song? That song was good. Oh, we did Antichrist. Andreas did. Antichrist. Antichrist. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É igual uma tampa de chaleiro e um tirador de espírito Estou tocando aquela música lá